Essa Lopes aí, pra mim, é o caso que tá chamando atenção lá no BBB. A Brunedes que vai processar o Rodriguinho, né, por abuso psicológico e tal, contra a Yasmin, lá tudo bem. A Beatriz falou, o judiciário tá uma beleza, a pessoa entra no BBB pra ganhar, sai, perde mais, perde até o que não tem, né? Então, aí é o seguinte, a Beatriz também tá um pouco over, né? Ai, Nestlé! Ai, Beatriz, vamos ver. Ai, Nestlé! Ai, Nestlé, ai, não sei, sabe? Tem quem goste e tal, acho um pouco over, né? Over the rainbow, mas tudo bem. Like, você like, a black flow, I don't like. Bom, então, assim, Vanessa Lopes, ontem foi o assunto nas redes, eu não conhecia essa moça, mas eu comecei a lhe acompanhar ontem nas redes, falando, porque ela começou a falar coisas desconexas, né, gente? Era uma coisa desconexa, falava, falava, lé, com clé, não batia, e insultos, e chorava, e via, sabe, alucinava, falava coisas absurdas e tal. Então, eu fui ver quem é essa moça. Essa moça tem mais de 10 milhões de seguidores. E aí, eu falei, gente, o mundo não pode ser, o mundo acabou. Por que que o mundo acabou? Porque pode ser que essa moça esteja fazendo um jogo, uma estratégia. Por quê? Porque o que aconteceu ontem? Ela ficou super falada nas redes, concordam? Todo mundo só falou disso. Ela tá mal psicologicamente, precisa de um apoio. A mãe falou, ela tá super bem, super normal. Aí veio uma amiga e postou e apagou, dizendo, agora tão vendo quem ela é de verdade. Aí não sei o quê. Aí a produção do BBB falou, não, ela tá bem, já conversamos, tá sendo acompanhada e tal. Bom, eu quero dizer pra vocês uma coisa. Que estranho, que mistério, que negócio é esse. Não me parece ser um jogo, mas não sei, não posso afirmar. Porque eu já não criei as brujas, peruquei as ai, já vi de tudo nesse mundo. Deixa eu falar isso que você ainda vai ver, mas é verdade. Então, assim, eu não sei o que tá acontecendo. Mas, gente, o que me chocou é que tem mais de 10 milhões de seguidores, são 13 milhões de seguidores. Qual é a entrega dessa moça pra de tantos milhões de seguidores? Isso é preocupante, porque isso mostra o momento de alienação que a internet traz nas pessoas. Porque que ela faz dancinha, que ela faz não sei o quê, tudo bem, sabe? Mas qual é o conteúdo, gente? Qual é a relevância? Não é tudo, não, minha tia, não pode ser tudo. A minha tia falou, tudo comprado? Não, imagina, pode ser o quê? Metade pode ser comprado, um terço, mas tudo. Não é, obviamente que não é. Eu sei que agora vai ter gente aqui que vai me xingar assim, ah, mas ela é maravilhosa, mas você que é uma bruxa. Sou eu que sou uma bruxa, sim. Sou uma bruxa, ela é maravilhosa, não tenho nada contra a moça. Não sei se ela tá passando, se ela tá passando ou tem algum problema emocional, não sei. Não estou falando aqui nada a esse respeito. Não estou afirmando que é jogo, que é falsidade, que é fingimento, nada disso. Também não sei. De qualquer forma, me chamou a atenção porque caso exista por trás desse comportamento mostrado no BBB um fundo de verdade, ou seja, exista realmente qualquer aí parafuso emocional mal apertado, 13 milhões de seguidores, mas agora nós descobrimos a fórmula. Entendeu? Aí as pessoas dizem, ah, surtou, todo mundo fica dando diagnóstico, sabe, na internet. Depois aí a pessoa sai e fica diagnosticada, né, na internet e tal. Então, a gente não sabe o que a moça tem, não tem laudo, não tem nada, não sabe se é jogo. Eu só me surpreendi é com o número de, como as pessoas conseguem um número tão grande de seguidores sem nenhuma bagagem, sem nenhum conteúdo relevante. A Betinha falou, se for bestirão. Por que, Betinha? A Betinha falou, mas é isso que é relevante atualmente? Dancinha, papapá, papapá. Mona, like? I don't like. Bom dia.